Essa é mais uma produção DJ Dudu, o pesadelo da MPC e do DJ 70. Na memória tá gravado o Sandeman e o Macumbão. Na memória tá gravado o Sandeman e o Macumbão. Na memória tá gravado o Sandeman e o Macumbão. Na memória tá gravado o Sandeman e o Macumbão. Na memória tá gravado o Sandeman e o Macumbão. O DJ Dudu é que detona os safados. O DJ Dudu é que detona os safados. O DJ Dudu é que detona os safados.